Olá, estudantes! Sou a professora Gisele, da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Tudo bem com vocês? Espero que sim! O tema da nossa aula de ciências de hoje são os cinco R's. O tripé da sustentabilidade. A sustentabilidade é a capacidade de cumprir com as necessidades do presente sem comprometer as mesmas das gerações futuras. O conceito de sustentabilidade é composto por três pilares. O econômico, quando nós falamos da parte financeira. O ambiental, quando nós falamos dos recursos naturais. E o pessoal, quando nós falamos de pessoas. A sustentabilidade não é uma modinha, mas sim uma necessidade devido à degradação dos recursos naturais vindo das nossas ações. Reflexão. Hoje eu trouxe aqui, para nós analisarmos juntos, uma charge. Na charge, podemos ver dois momentos. Um no presente e o outro no futuro. O planeta Terra, no presente, já está em estado de deteriorização. E um dos resultados preocupantes, em um futuro não tão distante, tendo aí como referência a imagem do filho, que não envelheceu tanto. Na tira, nós podemos observar a mudança de tonalidade do planeta Terra. No presente, ela já se encontra com cores degradantes. Passando a informações que, nos dias atuais, o planeta já está sofrendo mudanças naturais, com a consequência dos seres humanos. Outro ponto que nós podemos observar, é a imagem do pai do garoto. Ele é representado por um homem de meia-idade, fumando um charuto e com roupas de uma pessoa consumista. Porém, por motivos que nós não conhecemos, como o status perante a sociedade, ou a sua falta de informação, esse homem, ele não parece preocupado com o futuro do planeta. Em consequência, com os consumos inconscientes que ele vem tendo. E o filho? O filho, como não foi ensinado nada sobre a sustentabilidade, ele se encontra no futuro perdido, não é? Olha, o semblante dele. Precisamos ter hábito de cuidar do nosso planeta. Quando falamos de hábito, falamos daquilo que fazemos todos os dias. Assim como você ensina o seu filho a realizar tarefas simples, domésticas, como varrer uma casa, juntar um lixo. Para uma boa educação, a sustentabilidade, ela deve estar presente. Não só na vida do seu filho, mas também na sua vida. Porque os filhos são os exemplos dos pais. Os 5 R's são uma política que visa reduzir a geração de resíduos no nosso planeta. Fazendo com que cada um de nós mude o comportamento diante do consumo e a forma de lidar com resíduos gerados. Para que essas palavras não sejam pronunciadas, somente sendo pronunciadas e ensinadas, aqui nós vamos estar reforçando para que ela vire sim uma ação. Então, aqui nós vamos nos organizar ensinando o passo a passo dos 5 R's. Nosso primeiro R aqui é ser observado e analisado. Repensar. Então, cada pessoa, ela deve pensar nas suas práticas em relação ao meio ambiente. Mas como? Que ações são essas? Qual é o início dessa mudança? Então, primeiro eu preciso pensar. Eu preciso. Quando você faz essa pergunta, eu preciso, você está evitando exageros. Depois, do que é feito? Qual que é a matéria-prima que é utilizada? Essa matéria-prima é reciclável? Qual é o tempo de decomposição deste produto no meio ambiente? Será que ele demora muito para se decompor? Ou ele se decompõe rapidamente? Qual é a forma que foi feito? Prejudica a natureza? Quem que fez? Outra questão ideal é saber de quem comprar os produtos ou de quem você vai contratar um serviço. Essa empresa, ela tem uma política de sustentabilidade? Ela está fazendo as suas práticas de atividades pensando em gerações futuras? E qual que é a qualidade desse produto? Observar se o produto que utilizou a matéria-prima retirada da natureza tem uma boa qualidade? Ou se vale a pena adquirir? Quando você adquire produtos de uma empresa que fornece sempre produtos de má qualidade, você está reforçando essa política aí da empresa. Mas quando você passa a comprar poucos produtos, mas de qualidade, você está reforçando as empresas que visam sim bons produtos. E o que é feito com os produtos ao fim desse ciclo de vida? Se ele vai prejudicar a natureza? Quanto tempo ele levará para se decompor? Se ele tem o descarte correto? Quando você para para fazer todas essas perguntas ao consumir um produto, a utilizar um produto, isso sim é repensar. Próxima palavra, próxima ação. Reduzir. Diz-se respeito principalmente ao nosso comportamento consumista. Eu preciso realmente? Então essa pergunta, ela está sempre ligada aos 5 R's. Faça essa pergunta sempre que for adquirir um novo produto. Além disso, reduzir significa poupar. Então nós devemos poupar não só economizando na questão monetária, no nosso valor, no nosso recurso financeiro, mas também nós devemos poupar os recursos naturais do nosso planeta. Pensando aí, né, sempre em reduzir os usos, economizar, tá? E aí visando, né, essa política de reduzir, já temos hotéis e empresas que utilizam sistema de aquecimento de biomassa, que eles utilizam a matéria orgânica de origem vegetal ou animal, né, utilizando aí planta, lenha, bagaço de cana de açúcar, resíduos agrícolas, restos de alimentos, excrementos ou até do lixo e transformam em energia. Eu trouxe aqui pra vocês a imagem de uma usina de biomassa. Então observe aqui na imagem como que funciona. Aqui, olha, nós temos a matéria-prima em um galpão, aonde tem uma esteira, tá vendo? E ele vai sendo levado diretamente pro forno. E aqui, essa fonte primária, ela tá sendo queimada. Quando ela é queimada, né, gera ali o fogo e aí aquece essa caldeira. Quando aquece essa caldeira, essa caldeira gira essa turbina, tendo aqui um gerador elétrico aonde gera energia. E aí ele vem aqui pra esse transformador aonde distribui aqui a energia pra onde tem que vir. Só que essa água, ela fica girando aqui, tá vendo? Pra ela não voltar quente aqui pra essa caldeira, existe um sistema aqui de resfriamento. Então a água, né, vem o vapor por aqui, gera a turbina. Aí a água, né, o vapor, ele vira a água quando ele esfria. Ele passa por aqui e já o sistema de resfriamento resfria mais ainda. Então, sempre é utilizado mesmo. É jogado uma água fria aqui, é transformado em energia, a água fica quente, passa por aqui e resfria. E assim, esse processo, ele vai acontecendo, gerando energia. Além desse processo aqui, existe também, né, outras empresas que eles pegam aquelas frutas em formatos imperfeitos. Por exemplo, ah, uma fruta tá amassada, ou ela não tá com o formato direitinho da fruta. E o que que eles fazem? Eles fazem chips saudáveis e crocantes, que são vendidos em alto preço. Agora, nós vamos pra parte de recusar. Chama-se atenção para o consumismo novamente. Aquisição de bens que não são necessários. E pra que sejamos críticos em relação, né, ao que consumimos, nós devemos pensar em adquirir apenas aquilo que realmente necessitamos. E de preferência, de empresas, né, que são preocupadas com o meio ambiente. Trouxe aqui a imagem de alguns produtos pra vocês. Então, quando eu coloquei aqui, ó, a imagem de canudos de vidro, você tem aí algumas opções. Nós podemos recusar os canudos de plástico utilizando os de vidro, né, Hoje em dia, em muitas empresas, ou em muitos locais, já utilizam de papel, ou você pode simplesmente não utilizar mais o canudo. Não é isso? E aí, nós temos também outros produtos inovadores. Por exemplo, pratos comestíveis à base de trigo. Olha, esse prato aqui, ele é comestível à base de trigo. Então, depois que a pessoa utiliza, ela ainda consegue comer o prato. Temos também copos comestíveis à base de agar-agar. Então, você vai beber o produto e ainda você vai comer ali o copo, o objeto. E temos também garrafinhas à base de algas. Mas aí, hoje em dia, nós não conseguimos ter essas novidades, né, esses produtos, esses recursos, nas prateleiras do supermercado. Por quê? Porque esses produtos, eles têm um alto preço pra eles serem feitos. Então, eles ainda não estão acessíveis. Mas eu acredito que isso vai acontecer em um futuro nem tão distante. Então, logo, logo, né, daqui uns dias, você vai aí comprar um produto pra dois usos. Então, sempre o que nos leva ao reduzir. Reutilizar. É possível utilizar novamente alguns objetos que seriam descartados. Algumas embalagens, elas podem ser reaproveitadas ou mesmo utilizadas pra outras finalidades. Aqui, nós temos, olha, a imagem de alguns produtos que foram reutilizados. Como, por exemplo, uma rolha que você pode usar como um chaveiro. Né, ela vai estar aí evitando que as suas chaves afundem na água, piscina, o rio. E você pode também personalizar. Você pode mandar, né, colocar aqui o nome da pessoa que você quer presentear. Ou a logo da sua empresa e fornecer de brinde pros seus clientes, né. Tudo isso você vai estar retirando esse tipo de material que não vai ser degradado no nosso meio ambiente. Gente, temos também aqui uma outra ideia, né, uma ótima ideia, que é a utilização de calças jeans. Confecção, né, confeccionando aí essas calças jeans como bolsas. Pra fazer compra no supermercado, utilizando como aquelas eco-bags. Ou até mesmo pro uso do dia-a-dia. As calças jeans, nós sabemos que com o uso, elas tendem a puir na perna. Não é isso? Mas nessa parte, né, que é da cintura, da área pélvica, ela fica num bom estado. E aí você pode reutilizá-la, tá? Outra ideia também que eu trouxe aqui, que eu achei fascinante, né, maravilhosa. É usar a casca de banana pra polir os sapatos. Então você vai descascar a banana. E aí nessa parte, olha, inferior da banana, você vai passar por todo o calçado. Você pode deixar desse jeito, se a casca não estiver muito madura. Ou você pode usar aí uma flamela. Você vai pulindo ali até dar o brilho necessário que você deseja. Reciclar. Então reciclar trata-se do reaproveitamento de um produto de modo com que ele se torne matéria-prima para a fabricação de outro objeto. Reciclar é importante, pois ajuda a reduzir a quantidade de lixo gerado e reduz a utilização dos nossos recursos naturais. Entre os materiais que podem ser reciclados estão o papel, o plástico e o alumínio. Eu trouxe aqui a imagem de um tênis. Esse tênis, ele foi feito com 17 garrafas PET. Então, uma empresa norte-americana chamada Vivo Barrefort, essa empresa, ela produz tênis e sapatos à base de garrafas PET. Para cada calçado é utilizado 17 garrafas PET. Então aqui eu trouxe a imagem do tênis, mas tem também sapatos que elas produzem. Então, quando você está reciclando aí essas garrafas, você impede que ela vá para rios, para bueiros, evitando enchente e poluição. Contribuindo ainda para ações como dessa empresa, que para cada 17 garrafas PET, é produzido um par de calçados. Essa empresa, ela não sai por aí, né, catando, ou ela não sai, não coloca os funcionários dela para reciclar, não. Ela vai lá nos centros de reciclagem e aí ela compra essas garrafas PET desse centro de reciclagem. Então, o que ela está fazendo? Ela está contribuindo para a geração de empregos e ela também está ajudando no meio ambiente. Agora, nós vamos para a parte de atividades. Então, com a ajuda de um familiar ou de um amigo, faça uma pesquisa sobre ações sustentáveis que você pode fazer no seu bairro, em livros, revistas ou internet. Observe aí a sua comunidade e veja o que é mais viável e útil. Convide as pessoas mais próximas de você, como famílias, amigos e vizinhos. Quando todos estão unidos em um propósito, as chances do sucesso são bem maiores. Então, nós chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Tudo aqui é preparado com muito carinho para vocês. E para acessar as nossas atividades na plataforma smedgv.com.br Aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal no YouTube, SmedGV, e acesse as nossas redes sociais, arroba SmedGV. Até uma próxima aula. Tchau!